E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso, mas é que eu tinha começado a live lá no outro canal, lá no André Iascar, cara, aí depois que eu fui me ligar que eu tava no lugar errado. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando agora mais um CP Responde, mais uma live segunda-feira que a gente faz aqui pra vocês, pra trocar uma ideia, falar sobre corrida, sobre tudo que envolve o mundo da corrida. E hoje, vamos falar sobre saúde mental na corrida, né? O novembro, setembro amarelo, já passou, mas é sempre uma boa a gente trocar uma ideia com isso, falar sobre mindset de corredores, né? Aproveitando que amanhã já vou ter junto com a galera da mentoria do CP falando sobre mindset, sobre trabalho mental para corredores. A gente já vai trocando uma ideia sobre isso hoje. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma parada que você queira trocar uma ideia sobre esse assunto de saúde mental, trabalho mental, mindset para corredores, coloque sua perguntinha aqui no balão, aqui embaixo, e a gente vai trocar ideia, beleza? Enquanto a galera tá chegando aí, vamos acenando, dando um hi-fi pra todo mundo, e é nóis! Valeu, Josson! Bora, galera! Vamos falar então sobre mindset, saúde mental, corrida. É bem falado, acredito eu, já bem divulgado, a parada sobre como que é positiva o uso da corrida como ferramenta na melhoria da saúde mental, no equilíbrio, na liberação de endorfinas, de dopamina, aquela sensação de bem-estar, do exercício, não só na própria capacidade física em si do exercício, na melhora cardiovascular, na melhora na força muscular, no trabalho articular, de mobilidade, que a gente vai gerando no nosso corpo. Mas também muito a questão da cabeça. Como que o exercício físico faz bem a cabeça? Aí você me pergunta, pô, André, como é que faz bem pra cabeça? Eu tenho vontade de morrer naqueles tiros? Pois é, pois é, pois é. Porque até isso é treino, cara. É você estar num estado desconfortável e superar esse estado desconfortável. Isso é muito interessante porque por diversas vezes, eu acredito que sempre, a nossa mente não consegue distinguir entre o que é verdade e o que não é verdade. Entre o que a gente está pensando, verdade e o que não é verdade é uma parada muito louca, né? Porque se você está sentindo, é de verdade, não é mesmo? Ou se você não está sentindo, não é de verdade. Então, a nossa verdade está dentro do sentimento, o que a gente sente sobre isso, o que a gente sente sobre tal circunstância, o que a gente sente sobre a corrida. E para você sentir sobre a corrida, realmente, só correndo, só correndo. Eu gosto muito de dizer que a vida é diferente a 160 batimentos por minuto, não é mesmo? Querendo ou não, o nosso fluxo sanguíneo está acelerado, a frequência cardíaca aumenta, com isso o sangue circula mais rápido por conta da demanda, a gente tem mais oxigênio circulando, e certamente nossos pensamentos e nossa percepção sobre o mundo também muda. Aí que está uma grande ferramenta da corrida, não é mesmo? Você mudar a sua percepção sobre o mundo, naquele momento você começa a pensar diferente, ter insights, resolução de problemas. Eu mesmo resolvo diversos problemas, ou então encontro diversas respostas para os meus problemas na corrida, até mesmo porque minha mente fica um tanto saltitante, várias vezes, ela está aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá. E querendo ou não, acaba se tornando um ótimo remédio para essa pandemia que a gente vive há um bom tempo já, que é a pandemia da ansiedade. Querendo ou não, quando a gente está correndo, não adianta você achar que você vai chegar nos 42 km antes de você percorrer o 20, o 26, o 30, da mesma forma, você não vai chegar nos 10 sem passar pelo 8. Então, não adianta a sua cabeça ir lá na frente, imaginando o que você vai fazer lá na frente, se você não tem que percorrer agora. Traz uma boa ferramenta corrida nisso, de te puxar, de dar um ground, opa, pera aí, vem cá, sente o seu corpo, perceba o seu corpo. Isso vai te ensinando a ficar um pouco mais paciente, ou deveria, né? Porque senão você vai lá e treina para ir mais rápido, para chegar logo nesses 10 km, para não ficar tanto tempo correndo 10 km, não é mesmo? Mas é, mas o nosso corpo começa a produzir hormônios, substâncias, começa a reagir de maneira diferente do que no nosso estado normal, no estado de repouso. Isso nos traz uma percepção diferente sobre o mundo. E logo após o exercício, ainda deixa um bom tempo essa dopamina, essa sensação de bem-estar. Isso na parte fisiológica, e ainda tem a parte mental, né? De você ter realizado o que você se propôs. de você ter, como muitos gostam de falar, de botar lá o tá pago, né? Tá feito, é o dever cumprido, eu realizei. E uma coisa que eu gosto muito na corrida, também como ferramenta para a vida, é o poder que ela me dá. É o poder, tanto do meu transporte, bípede, digamos assim, o poder de me deslocar por distâncias e velocidades, que muitas vezes eu achava impossível e com o treinamento e com a dedicação, com a constância, eu consegui atingir isso e podia olhar para mim mesmo de um lugar diferente. Eu saí daqui e estava aqui agora. Eu consegui realizar coisas com as minhas pernas, eu tive forças dentro de mim mesmo, onde que minha disciplina me fez atingir isso. Isso me dá força. Porque o que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande. Então, o que que torna difícil para eu conseguir realizar isso, seja no meu trabalho, na minha família, qualquer tarefa que seja difícil, é só a gente encaixar com uma boa programação, disciplina, estressando e descansando, a gente vai ficando mais forte, a gente vai atingindo nossos objetivos. E assim como na vida, a gente também pode se perder na corrida. Se você não tiver um objetivo claro sobre por que você está correndo, por que você está se propondo aquilo, muitas vezes é aquela ação perde o sentido. Perde o sentido em si. Pô, já atingi 10 quilômetros. Para que correr 10 quilômetros de novo? Ah, já atingi 42 quilômetros. Para que correr 42? Já corri 255 mil quilômetros. Para que eu vou correr de novo? Por que que você corre? O que que isso traz para você? Onde é que você ancora a sua mente, o seu pensamento, quando você está correndo? Porque exatamente essa ancoragem, esse propósito sobre a sua corrida é que vai tornar a sua corrida possível. Porque vai trazer disciplina, porque não vai ser todo dia que você vai querer dar o primeiro passo. O seu corpo ainda não vai estar produzindo aqueles hormônios de bem-estar e tudo mais quando você está correndo antes de levantar, quando ainda está frio, quando a cama ainda está quentinha, quando a noite está chuvosa. Então, esse propósito, essa ancoragem de você passar essa barreira difícil e ir é justamente o que te traz disciplina, o que te vai trazer a constância para a sua corrida. É o que vai fazer você alcançar o que você busca. O que você busca é o que você busca. Esse é muito importante. E o grande problema que a gente vive ainda hoje nesse mundo de ansiedade é a frustração. porque, por vezes, a gente ancora esse nosso pensamento em locais irreais. Em locais que a gente não consegue atingir, onde não é possível de se alcançar. Não porque é humanamente impossível. É porque você não se ajustou para alcançar isso. Ah, meu amigo fez. Mas o seu amigo tem a mesma rotina de vida que você? O seu amigo tem as mesmas possibilidades que você? Como é que é a rotina do seu amigo? Você está vendo de perto isso? As referências que a gente traz para a gente mesmo na realização das nossas tarefas, nas realizações dos nossos objetivos, é muito importante a gente ter. Principalmente para mostrar que é possível. É possível realizar. Mas como realizar isso? Tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro, dentro dos seus caminhos, como é que está a sua casa, como é que está o seu trabalho, como é que está a sua família, como é que estão os seus outros objetivos ao longo da vida. Porque a vida também não é só corrida. Muitas vezes a gente gosta de brincar que o trabalho atrapalha o treino. Mas é isso. Porque existem possibilidades. Um atleta amador só consegue ser bem, digamos, atingir níveis mais altos de performance. Qual o nível mais alto de performance? Se ele consegue encaixar a vida dele. A psicologia, a galera usa muito a pizza, né? A roda da pizza e tal. Família, trabalho, esporte, saúde. E tudo isso tem que estar certinho para rodar direito. É a roda da vida. Se está falhando ali, vai ficar capenga. Você vai ter uma vida capenga, você vai ter um esporte capenga, você vai ter um monte de coisa capenga e algum lugar vai quebrar. E normalmente, quando quebra, quem quebra somos nós. Porque a gente está se frustrando mais uma vez. A gente bota, às vezes, o objetivo, uma ancoragem muito lá em cima para se atingir. Desculpa. Eu quero ser ótimo no trabalho. Eu quero ser ótimo na corrida. Eu quero ser ótimo na minha família. Eu quero ser um ótimo pai. Eu quero ser um ótimo marido. Eu quero ser um ótimo filho. E o que é ser ótimo? O que é ser ótimo? O que você consegue? O que dá para trabalhar? Às vezes, o ótimo não é o ótimo do vizinho, não é o ótimo do cara lá na China. Não, é o seu ótimo. É onde você consegue ser melhor um pouco a mais a cada dia. E a gente só consegue chegar nesse parâmetro do que é ser ótimo quando a gente se reconhece. Quando a gente olha para a gente mesmo com sinceridade. Aquela conversa no espelho, né? Tirar aquela máscara de achar que a gente é demais, que a gente é supra-sumo, mas também não ficar pensando que a gente é uma meleca, não é mesmo? Que a gente pode alcançar muita coisa. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, ah, moleque, fica muito mais fácil de traçar o caminho para onde você quiser chegar. E você traçar esse caminho com segurança. Porque você pode machucar se você não fizer esse caminho de maneira equilibrada, não é mesmo? Assim mesmo como é no trabalho. Não adianta você falar para o seu chefe e falar vem em mim, dá o trabalho aqui que eu vou realizar. E você demora cinco horas. Ah, eu consigo fazer sim uma. Mas aquele trabalho demora oito horas para ser realizado. Daqui a pouco você está lá com uma carga, uma sobrecarga de trabalho tremendo que você fala não, eu dou conta, eu dou conta. Daqui a pouco você tem que sair do trabalho, tem que estar com a família, tem que ser um super pai, tem que ser um super marido, tem que ser um super atleta. O nosso corpo é um só. A nossa mente é uma só. E como a gente tem que estressar, a gente também tem que descansar. Só que em um dado momento se a gente acelera demais a nossa cabeça para desligar, cara, é difícil. Então muitas vezes até a disciplina de descansar a mente é muito importante. Aí entra outro tipo de treinamento. O treinamento do relaxamento. Parece uma parada absurda, mas se torna cada vez mais importante a gente aprender a relaxar. E relaxar não necessariamente é com a cana, né? Tomando uma e tal, pá, porque querendo ou não você pode estar desestressando a sua mente, está dando aquela relaxada, você está desligando um pouco desse raciocínio lógico, mas também está estressando muito o seu físico, o fígado, os seus órgãos internos por vezes são sobrecarregados com álcool, porque o álcool é uma toxina para o nosso organismo. E isso tem que ser eliminado. Isso você vai estressar o seu organismo. Ah, não, mas o curto é a fumaça. Beleza. A fumaça também pode sobrecarregar os seus pulmões, dependendo do tanto, né? A questão da dose sempre é o problema. Existem outras maneiras que a gente pode trabalhar para ir direto na mente, sem ter que passar por uma substância do nosso corpo. A gente pode quitar isso direto na mente. E aí que está o poder da consciência sobre isso. porque além do relaxamento, a gente, é muito importante que você identifique os seus gatilhos que te aceleram, que trazem ansiedade, aquele processo compulsivo de que eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que resolver esse problema. E você não desliga, você não descansa, você fica estafado. Estafado. E daqui a pouco você quebra. Tem muita gente quebrando. Tem muita gente subindo a colina e daqui a pouco descendo. diretamente esborrachando no chão e não tendo forças para levantar. Porque se cansou tanto, se estressou tanto que não tem força para levantar. E essa é a maior tristeza na vida para mim. É você também perder a capacidade de ver a beleza nas coisas. De ver a beleza do pôr do sol, de ver a beleza de você estar vivo. De tudo, se tornar triste e pesado, cansado. Então, saber equilibrar a vida é tão importante quanto saber equilibrar o seu treino. Se você só treina estressado, estressado, na porrada, na porrada, na base do pré-treino, na base do café e vamos, na base do ódio, a chance de você lesionar o seu corpo é grande. Lesionou o corpo, quebrou, não treina. Começa o processo ansioso de, caraca, eu tenho que treinar, mas eu estou machucado, eu tenho que treinar, mas eu estou machucado, o que eu faço, o que eu faço, onde é que vai, cadê o fisioterapeuta, o osteopatólogo, ortopedista, o ácido hilerônico, o que é que eu injeto aqui, que eu tomo, qual o tênis agora que eu compro para resolver um problema que foi simplesmente uma programação de treino inadequada, onde houve um momento que se você tivesse escutado o seu corpo e falado, opa, peraí, eu preciso de descanso, relaxa. A mente, muitas vezes, a distração positiva é muito importante para a gente deixar a dor um pouco de lado para a gente cumprir a tarefa. Só que a gente tem que estar conectado. A gente não pode se tornar esse poço, essa fortaleza, melhor dizendo, de dor. Eu aguento dor, eu aguento dor. Dá em mim, dá em mim, porque isso pesa. E quando a roda reia, com tanto peso que a gente leva, é difícil levantar. É difícil levantar e muita gente não levanta. E é importante que nos mantemos em pé e principalmente em movimento, porque tem muita coisa boa para ver na vida, muito mais do que uma linha de chegada sub três horas, do que uma linha de chegada abaixo de 40 minutos, do que um mundial, do que um primeiro lugar. Isso são só ilusões. Ilusões da vida que nos mantêm no movimento para a gente curtir o que realmente vale. Querendo ou não, a vida é uma ilusão. A gente cria a nossa ilusão e vai buscar atrás dela, realizar isso. Para não ficar na dureza do come, dorme, reproduz e tchau. Se bem que, para muita gente, isso é muito interessante, não é só comer, dormir, reproduzir. A essência da vida é isso, pô. A gente vem evoluindo há milhares de anos dessa forma. Agora, nos últimos anos que o pessoal inventou esse negócio de agricultura e de ter que produzir, produzir mais para ter o carro da moda, para ter a casa da moda, para ter o casamento do ano, para ter o filho perfeito, bilíngue aos três anos, bilíngue não, multilíngue aos três anos que já toca piano e violino e ainda é campeão nos cem metros rasos, batendo o recorde do Zain Bolt. Cada vez temos que ser melhores e mais e mais e mais e mais porque o medíocre não é possível, não podemos ser medianos, temos que nos acelerar. Quebra. Quebra onde? Você pode não quebrar nem na subida de você estar lá tentando e não conseguir, mas pela simples frustração de você olhar e falar, caraca, todo mundo consegue, só eu que não consigo? Eu sou um merda. Eu sou um merda. Para que eu vou? Onde é que eu vou? Só eu que não consigo ir? Eu sou diferente dessa galera toda que está aqui no Instagram que consegue ir. Todo mundo levantando feliz na manhã, cinco horas da manhã e eu aqui morrendo. Morrendo para levantar para fazer meus vinte minutos de Cooper e o cara já bateu o recorde da minha maratona antes de levantar. Calma. Existe muita mentira no mundo. cada um com a sua ilusão. Não vai entrar na ilusão do outro. Beleza? Aquela ilusão é daquela pessoa. Vai viver a sua. Crie a sua. Se motive com as coisas para você se realizar. Isso que você vai se motivar é para você. Mas não perca o foco do que é o verdadeiro. O que é o verdadeiro dentro de uma atividade física? A sua saúde. O seu poder de realizar as coisas. a sua força de estar em pé. De dar um passo após o outro. O seu poder de quando você está cansado dar um passinho a mais para você se preparar do seu corpo para as coisas que a vida vão trazer para você que você vai estar cansado e você vai ter que dar um passo a mais. É concentrar. É fechar a cara. Nervoso. E seguir. Mas cuidado também para não ficar nervoso o tempo inteiro. Essa raiva. Esse cortisol. Esse faca na caveira. Calma. Isso intoxica. Eu gosto de brincar muito com os meus alunos falando sobre a necessidade da força do ódio. É necessário, cara. A força do ódio é importante, sim. De você estar lá e botar um adversário ali na frente e viver essa ilusão. Você tira essa energia. Ah, o matar ou morrer. Pô, é legal. É bacana. Mas calma. E eu gosto de dizer muito que a força do ódio ela é efêmera. Ela tem uma alta octanagem. Só que ela dura pouco. Você não consegue ficar muito tempo ali no ódio. Mas agora a força do amor de você conseguir perceber o motivo pelo qual você está ali realizando aquela tarefa. Que a sua saúde não é só sua saúde. Que você conquistar conquistar os seus 42 quilômetros não é só a sua conquista. Isso envolve muito uma gente. É um amor. E lembra que o amor é uma via de mão única. A gente só exala. A gente espera muitas vezes reciprocidade. Mas aí é que está o erro. Essa reciprocidade quando a gente espera a gente está fazendo uma coisa para esperar alguma coisa também pode ser fonte de frustração. E como diria Mano Brau frustração é a máquina de fazer ladrão. A gente começa a roubar para não se frustrar. E tem um monte de ladrão aí no Instagram. Na vida fora galera que mente que rouba para fingir ser o que não é. Para encobrir as suas frustrações. E aí? É mentira? Cada um faz a sua? Bom a frustração como a gente sabe leva para um buraco muito grande. Leva para o desespero. E eu sou a favor da paz. E assim como o Nath Rudes eu peço a todos vocês que sejamos luz. Vamos ser luz. Iluminar os outros ajudar os mais fracos quem está ao nosso lado. Se você pode aconselhar alguém a se mexer vai lá aconselha. Se você puder acompanhar alguém que não está fazendo exercício cara vamos comigo. eu vou bater aí na sua porta. Vamos dar esse primeiro passo. Porque esse primeiro passo ele é muito importante. E muitas vezes é o mais difícil. Ele é mais difícil até do que na continuidade. Quando você já pega o embalo. Porque você já tem aquela memória de como é que foi. Foi tão legal aquele treino. Então posso passar a romper essa barreira. E aí você vai lá e rompe a barreira e você continua no seu treinamento. Você está cuidando da sua saúde. Da sua saúde mental. E um grande ponto que eu falei da ativação do quanto mais melhor é que quando a gente faz de forma excessiva também o exercício a gente descarrega no nosso organismo uma pancada de hormônio. E a gente acaba se viciando nesse tanto de coisa. A gente sente falta. Parece até que tem que ter um desmame. Que por vezes você está lá no ciclo de treinamento pá 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 daqui a pouco já quer outro já quer outro já quer outro não vai. aí você se machuca porque precisa de um ciclo de treinamento certinho bem programado para que você não se machuque. E dentro desse processo você corta de uma vez toda essa produção de exercício e isso pode vir por conta de uma lesão a chance de você encarar uma depressão é grande. Ultramaratonistas e galera do Endurance é muito ligado a problemas psicológicos. A galera que encara muita depressão porque o próprio exercício ali em si já ajuda nesse processo para sair desse buraco. E outro grande ponto que eu gosto de pensar na corrida que ela acaba ajudando a gente muito sobre a vida é porque correr é fácil. Correr 100 quilômetros é fácil. Viver é muito mais difícil porque quando você vai correr ali você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. O problema é você e você resolve a vida não é só você. Muitas vezes você planeja alguns caminhos e vem alguém e peraí não é assim não cara vem pra cá não repete faz de novo não é fácil assim do jeito que você pensou que ia ser não já na corrida é uma mole é você sua perna sua saúde não é mesmo você consegue ter um controle e pra quem tem mania de controle então é muito louco mas a corrida também ensina a gente que a gente não tem controle de tudo muitas vezes o seu organismo pode responder de uma maneira diferente àquele gel que você já está acostumado a comer não sei quantas vezes e você caraca bateu errado e você vai ter que resolver esse problema naquele momento ali pra você simplesmente cumprir aquela tarefa e por que que é tão fácil a corrida indiferente da vida já que tem os vários desafios também porque a vida muitas vezes a gente pode perder a vista de qual que é o objetivo qual que é a tarefa e assim eu vou fechando aqui pra ver as perguntas tem uma que é importante você não perder a vista de onde você quer chegar na vida o que você quer realizar na sua vida quais são os pontos aqui porque isso é que vai dar sentido a todo esse caminho aqui que a gente está traçando todo o sofrimento que a gente passa querendo ou não na vida você vai sofrer muito mais do que ser feliz e se acostume porque essa é uma realidade mas acredite isso também passará então fica tranquilo tenha calma no momento ruim e também tenha calma no momento de muita alegria também vai passar mas fique de olho no prêmio de onde você quer chegar e sem perder em momento nenhum as respiradas no meio do caminho pra você perceber por onde é que você está passando existem dois eu's dentro de cada pessoa então existe até a ideia de que a gente não é um indivíduo um ser indivisível porque existe o eu da experiência aquele que está lá sofrendo na corrida está morrendo nunca mais eu quero fazer isso na minha vida existe o eu da narrativa o cara que conta a historinha caraca que superação foi aquela corrida foi demais foi fantástico porra tô pronto pra próxima e tal aquele que conta a historinha pra você sobre o que você realizou e acaba que a gente vive muito mais no eu da narrativa a historinha que a gente conta pra gente do que no eu da experiência mas a gente tem que estar sentindo pra contar uma boa historinha depois não é mesmo porque não adianta você estar vivendo a experiência o caminho já pensando na historinha que você vai contar sobre a experiência você acaba se perdendo você acaba deixando de ver um monte de coisa no meio do caminho da sua vida porque você está pensando em contar uma historinha e lembre-se a historinha que a gente conta pra gente mesmo faz toda a diferença em quem a gente é hoje então busque sempre contar uma historinha feliz sobre você mesmo pegue as melhores partes da sua história e carregue ela com você as partes ruins deixa pra lá conta rápido tá não precisa levar essa tristeza não isso já está contigo vamos contar a historinha pra gente carregar só felicidade bom deixa eu ver o que tem de pergunta aqui ó pergunta do stories qual aplicativo você indica para marcar a corrida bom para marcar a nossa saúde mental cara aplicativo do corrida perfeita claro completo o aplicativo do cp você vai baixar lá vai ter as dicas de treino mental você vai poder receber treinos de corrida ter acesso a treinadores para tirar suas dúvidas treino de força treinos ao vivo o mais completo é o aplicativo do cp então baixa lá o aplicativo do cp e vai ser feliz pergunta do stories apenas uma mensagem de carinho o cp não é terapia mas é terapêutico porra valeu obrigado obrigado eu também acredito nisso é uma comunidade muito forte e faz muito bem para a gente se sentir principalmente incluído sair para correr e não me sentir bem mesmo tendo um treino maravilhoso beleza acontece acontece é bom entender porque você não estava se sentindo bem pode ter sido o que você comeu pode pode ter sido as historinhas tristes que você estava contando sobre você mesmo pode ser faça reflexão sobre isso leve para o seu divã para a sua cama para o seu espelho tim tim 7 corri 21 km hoje quer dizer que sou um meia maratonista pô se foi 21 e 97 e 95 metros pode ter certeza que você é um meio maratonista cara mas existe uma galera aí que tem a lenga lenga que só vale se for numa prova mas está tudo certo se você correu 21 você é meio maratonista pergunta do stories pode correr todos os dias pode sim seria qual horário da corrida todos os dias não entendi muito bem não mas você pode correr todos os dias sim pode mas depende do seu objetivo meu querido minha querida qual o objetivo com a sua corrida porque correr todos os dias pode te atrapalhar ou então pode não ser suficiente para você depende do que você está almejando com a corrida e que tipo de corrida todo dia você vai fazer e qual horário pô o melhor horário que você consiga encaixar no seu dia a dia o horário que for mais confortável para você beleza então é assim que a gente conduz o nosso dia a dia Wagner remitrajano parabéns Andrei bela reflexão valeu Wagner tamo junto parceiro vamos treinando é bom é isso aí galera são 20 horas 3 minutos lembre-se da importância de você cuidar da sua cabeça e como que você consegue trabalhar isso vindo da parte física para mental e também da mental para física é quando a gente coloca a disciplina e tem a consciência sobre a importância do exercício para a nossa saúde como um todo e sobre essas ilusões que a gente cria e sobre as nossas verdades sobre o nosso eu da experiência e sobre o nosso eu da narrativa e vamos junto lado a lado rumo a corrida perfeita precisando de apoio para isso tudo vem com a gente baixa o aplicativo chama a gente lá no iOS que é no Apple Store no Google Play procura lá a corrida perfeita tamo junto tem muita coisa gratuita também que você pode aproveitar para fazer o seu test drive e depois vem com a gente treinando lembrando que a gente tem abraço quentinho no Rio São Paulo Brasília Salvador Porto Alegre e tem a galera de Fortaleza junto com a Tereza também que se encontra lá que essa comunidade da corrida é muito gostosa e importante para o indivíduo porque o indivíduo não é nada se não é o coletivo lembrem disso a gente só é alguma coisa porque tem mais gente ao nosso redor vamos que vamos lado a lado rumo à corrida perfeita hoje e sempre aquele abraço falou E aí Tchau 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 Obrigado.